Fala galera, beleza? Um abraço a todos vocês aí. E pessoal, o vídeo de hoje, o desafio é matar essas duas bolas com uma tacada só, aqui e aqui. Como vocês sabem, os já são inscritos aí, comprei essa mesa de sinuca aqui, uma mini mesa de sinuca, olha só o tamanhozinho dela. Então eu vou começar a treinar com vocês agora. Esse vídeo vai ficar sem corte, então deixa muito like nesse vídeo, comenta aí qual ideia você tem aí pra gente estar gravando aí com a mini mesa de sinuca profissional. Então vamos lá, ver se a gente consegue matar essas duas com uma tacada só? Então vamos lá então. Pode ser que eu erre várias vezes ou pode ser que eu assente pela primeira vez. Então esse vídeo não vai ter corte, ok? Então vamos lá. Então vamos lá. Caiu só uma. Não valeu. Agora caiu só uma de carro. E é isso aí galera, se você gostou do vídeo, deixe seu like, comenta aí, se inscreve no canal se você não é inscrito. E bora aí fazer os testes com a nossa nova mesa de sinuca e profissional. Fui! E aí E aí